Os jogos Souls são conhecidos por serem jogos de certa forma bem desafiadores, você pode conseguir zerá-los com uma certa facilidade, ainda mais se você está acostumado já com o game, mas você se imagina zerando os jogos Souls sem sequer falecer uma vez? Eu acredito que isso é um desafio que poucos conseguem, mas vamos descer um pouquinho mais aqui, você consegue se imaginar zerando jogos Souls sem levar dano? Eu acho que a dificuldade já aumenta, e agora você consegue se imaginar zerando diversos jogos Souls em sequências feitos pela FromSoftware sem levar nenhum dano, e se você levar dano em um deles você volta desde o começo e joga todos os jogos de novo? Então, nós vamos falar hoje disso aqui, das conhecidas God Runs, que é zerar os jogos Souls sem levar um dano sequer, e o novo feito que foi realizado agora, zerando todos, inclusive Elden Ring, vamos ver como foi a caminhada e a história dessas runs, que é pra poucos no mínimo, então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, e vem comigo! É impossível a gente mencionar esse tipo de desafio, sem mencionar basicamente o fundador dele, o criador dele, que é o TheHapHobby, TheHapHobby é um streamer absurdamente habilidoso nos jogos Souls, 14 de fevereiro de 2016, ele foi a primeira pessoa no mundo, a terminar o Dark Souls 1, sem levar um único dano, e para isso existem algumas regras, você basicamente, como diz o nome, noHitRun, você não pode levar nenhum dano sequer, ou seja, você não pode morrer, com exceção na arena do Sith, que é uma morte obrigatória no Dark Souls 1, você não pode ser atingido por nenhum inimigo, por nenhum chefe, você não pode defender, porque você defender, você está tomando golpe, por mais que o escudo esteja absorvendo aquele golpe, porém, parrys são permitidos, também danos de cenário, com exceção de áreas venenosas, onde é impossível evitar, como Blighttown, você não pode tomar danos, danos de queda, você pode levar, desde que você não faleça. Com essas regras, é basicamente uma jogatina em que você tem que se garantir totalmente na sua esquiva, e em 2016, isso foi feito pelo Happy Robb. Não satisfeito, ele começou uma saga de zerar os jogos Souls, sem levar dano. No dia 31 de julho de 2016, no mesmo ano, ele fez esse feito zerando o Dark Souls 3, sem levar nenhum dano. Um ano depois, em junho, 20 de junho de 2017, ele fez o mesmo feito, porém, com o Dark Souls 2. Mas o Happy Robb, ele não ficou tão feliz com isso, né? O cara queria mais. E, em março de 2018, ele zerou, simplesmente, a triologia Dark Souls 1, 2 e 3, dentro dessas regras, sem levar nenhum dano sequer. E vale lembrar que, se você tomar um dano no último chefe do Dark Souls 3, você volta pro Dark Souls 1. E isso aconteceu algumas vezes, e é até triste de ver ele perdendo pro último boss do jogo. Mas, ainda, isso é pouco pro Happy Robb, porque, em março de 2019, ele inaugurou a sua God Run, que era zerando todos os jogos lançados, até o momento, pela From Software Souls. Até aquele momento, que foi o Bloodborne, o Dark Souls 1, o Dark Souls 2, o Dark Souls 3 e o Demon's Souls. Sem levar um dano sequer. E, basicamente, um dos maiores feitos da história de jogos Souls aconteceram aqui. Vocês tem noção que, quando você perde no último jogo Souls, você tem que voltar pro primeiro jogo Souls? Eu acho isso muito bizarro. E, se não existisse, sei lá, streamings, as pessoas streamando tudo, eu dificilmente acreditaria que isso foi feito. Depois disso, o Happy Robb fez outros recordes, e ele começou a adicionar os jogos conforme foram lançando. Depois veio o Sekiro, por exemplo. Ele também fez esse mesmo feito com todos os jogos, mais o Sekiro. No meio disso, os jogos Souls começaram a se popularizar, e os desafios começaram a aparecer. Algumas outras pessoas jogando começaram a surgir. Agora, inclusive, o Air Run, por exemplo, faz esses desafios com o Elder Ring. Porém, um outro jogador muito promissor surgiu neste ramo aí. Ele fez um feito muito interessante, que foi zerar os jogos Souls, sem levar nenhum dano em sequência. Uma God Run, assim como o Happy Robb. Com uma única exceção, que ele fez isso com uma dificuldade um pouquinho a mais. Ele fez isso no level 1, sem upar em nada o personagem. O Happy Robb, ele upa o seu personagem, evolui a estamina, por exemplo, que ele usa muito, quando ele faz essas runs God Run. E o Dino foi o primeiro a fazer isso no level 1, sem upar sequer o personagem. Como se não bastasse, o Dino continuou fazendo essas runs, essas God Runs, assim como o Happy Robb. E agora, a gente chega ao recorde supremo, que superou todos até agora. Por quê? Por incrível que pareça, desta vez, o primeiro a realizar a God Run atualizada do jogo Souls, foi o Dino. O Dino conseguiu fazer em sequência, zerando o Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls 1, 2 e 3, Sekiro e o Elden Ring. Tipo assim, 7 jogos Souls em sequência. Eu tenho que repetir isso, se você morre em 1, você volta para o primeiro jogo. Você não volta para o mesmo jogo que você tomou dano. Isso que é maravilhoso. E ele conseguiu esse feito. Foram em média de 120 dias ferrenhos, jogando e tentando até finalmente conseguir esse feito. Mas se a gente for acumular todo o tempo que ele vem feito isso aí, desde 2021, 2020, a gente pode adicionar que foram mais de 2 anos aí de experiência em fazer os jogos Souls sem tomar um único dano. E essa aí é a reação do Dino ao terminar a sua run. E essa aí é a reação do Dino. Não tem como não ficar emocionado fazendo um dos maiores feitos dos jogos de todos os tempos. Isso é algo extremamente difícil e é algo feito por poucos. Poucos mesmo. É um feito incrível e absurdo. E agora a gente só pode esperar o próximo jogo Souls para ver se eles vão atualizar. Mas será que será possível um dia em que, sei lá, tivemos 10 onges dos jogos Souls e que eles consigam manter isso aí? Eu não sei. Mas de fato, é um feito incrível e maravilhoso demais. Enfim, mas que é isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.